Opa, bora para mais um vídeo? No conteúdo de hoje eu vou te explicar como é que você faz para ocultar os seus produtos vencedores. Ultimamente eu tenho recebido uma demanda de alguns empreendedores que me perguntaram o seguinte Paulo, tem alguma maneira de eu conseguir desativar o meu filtro de produtos mais vendidos e em contrapartida caso o meu concorrente ele vá até a minha loja e efetue essa consulta via URL ele não ter acesso a esses dados, a esses meus produtos? Porque as lojas Shopify possuem filtros, pelo menos a maioria delas, e no filtro você consegue definir eu quero definir os produtos por ordem alfabética, ordem crescente, decrescente e pelos mais vendidos. No vídeo de hoje eu vou utilizar o termo Wari House para explicar e também como você faz para ocultar essa visualização caso o seu concorrente ele faça uso de um URL para visitar essa tua página. Beleza? Bora lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é visualizar a minha loja Vou excluir o excedente da minha URL, eu quero só o domínio nativo E vou mostrar como é que você faz para visualizar quais são os produtos mais vendidos na loja do seu concorrente Para isso eu vou fazer uso aqui da documentação da Shopify Caso você tenha interesse é shopfi.dev.api.liquid E no caso a que eu estou utilizando é orientação a objetos, especificamente na parte de coleções Se você descer aqui embaixo Mais um pouquinho Ele explica bastante coisa sobre os filtros, por exemplo, os parâmetros dos filtros Eu tenho o manual, os mais vendidos, o nome do título Em ordem crescente, em ordem decrescente, o preço, a data em que ele foi criado Então assim, essa documentação é bastante completa Mas o que eu estou buscando aqui É a entrada e saída dos dados Quando eu filtro por sort by, ou seja, ordem por Por exemplo, dado a seguinte URL Se eu colo essa URL aqui No domínio do meu concorrente da loja dele Basicamente eu vou estar dizendo para a minha aplicação que Se a minha coleção tiver ordem por Eu vou ter essa saída aqui Me mostre os produtos mais vendidos Falou na prática, como é que fica? Fica da seguinte forma Vou copiar Vou colar aqui em cima E aqui eu tenho Eu vou primeiro para a minha página de todos os produtos E depois eu ordeno pelos produtos mais vendidos Paulo, como é que você sabe que está todos os produtos mais vendidos aqui? Aqui, no meu filtro Ordeno pelos mais vendidos Eu posso mudar aqui por em destaque Eu posso mudar aqui por ordem alfabética Mas o que o meu concorrente quer saber É os produtos que mais tem saída na minha loja Então a primeira coisa que eu preciso fazer Eu quero ocultar Esse meu filtro para não mais exibir os produtos quando ele Utilizar essa função Todos os produtos e mais vendidos Como é que eu faço, Paulo? Beleza Bora lá Eu vou duplicar o código fonte da minha loja Para ter um backup de segurança E depois eu vou aqui em editar código Eu desço aqui em templates Collection.liquid E aqui em collection.liquid O que é que eu vou ter aqui? Eu estou dizendo que a minha seção Ela está renderizando aqui Certo? O meu collection template Ou seja, o template da minha coleção Que fica lá em sections Eu também estou renderizando aqui A seção Da minha lista de produtos Em promoção E os produtos vistos recentemente O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui Esses elementos Eles só sejam visualizados Se a minha coleção Correndo na minha coleção No caso Ele for diferente de todos Ou seja Caso eu não tenha aquele parâmetro Que eu defini Esses elementos aqui Dentro da minha collection.liquid Eles não serão exibidos Bora lá Primeira coisa Vamos abrir aqui a nossa função E aqui eu vou definir if If significa se Ou seja, se tal situação ocorrer Realize a função abaixo Deixa eu dar mais um espaço aqui Fica mais fácil E aqui dentro O que é que eu preciso setar aqui? Eu preciso Definir o meu objeto coleção Para que a minha aplicação entenda Que aquela minha coleção ali Se ela atender Aquela determinada condicional Ela realize a função Que a gente vai definir abaixo Então Qual é essa orientação objeto Que a gente vai utilizar? Vamos descer aqui embaixo Até filtros Deixa eu ver onde é que está filtros Filtro de coleção Aqui embaixo Aqui A gente vai solicitar Que a nossa coleção Ela retorne o handle Se você não sabe o que é handle Dá um Um breve Uma breve explicação aqui No caso Seria o mesmo Que as alças São usadas Para acessar os atributos Dos objetos líquidos Ou seja A gente quer definir Para a nossa coleção Aquela determinada condicional Que a gente especificou Beleza? Então aqui na nossa coleção Ela vai ficar o seguinte Collection Se a nossa coleção Se a nossa coleção Primeira condicional Se ele for igual a isso Faça o que? Por enquanto aqui dentro A gente não vai escrever nada Aqui Vai ficar vazio a nossa A nossa seção Ou seja Como eu não estou Não vou exibir esse Collection template E as demais abaixo Aqui dentro Ele não vai renderizar Nenhuma seção Lá dentro Esse é o nosso primeiro ponto Certo Continuando a nossa função Vamos escrever agora O nosso else O else é se não Ou seja Se em cima Ele responder Essa condicional aqui Não exiba nada E se não Responder essa condicional aqui Exiba o meu Conteúdo abaixo Que seria Esses meus elementos Que eu vou renderizar Ok? No final A gente vai fechar aqui A nossa funçãozinha End E vamos testar Note que ele não mostra nada Aqueles elementos lá Que foram renderizados Das seções Produtos mais vendidos E tal Os últimos produtos visualizados também Eles não são exibidos Acontece isso Mas Se eu tirar o meu parâmetro De all E o meu filtro Dos mais vendidos Eu consigo ver Minhas coleções ainda Consigo Consigo clicar nelas Eu consigo ir Para a minha página inicial Perceba que Que o meu parâmetro Não é aquele parâmetro all Eu tenho a frente E esse front page Ah Paulo Mas aqui ainda está mostrando Pelos mais vendidos Depois eu vou te mostrar Como é que você faz Para você eliminar esse filtro Beleza? Vamos voltar Ao primeiro ponto Aqui vamos definir Para coleções Beleza? Bora testar agora Se deu tudo certo Ou se eu esqueci De digitar alguma coisa Aqui Atualizando Está aqui Numa fração de segundo Depois ele manda de volta Para a página de coleções Bora fazer de novo Aqui eu digito all Dou um enter Ele redireciona de volta Para coleções Então agora Eu já tenho o meu redirecionamento Deixa eu voltar aqui Para a coleção de páginas iniciais Mas aqui eu tenho meus filtros Ainda de mais vendidos O que significa que? Se eu clicar aqui Eu ainda tenho a exibição Desses produtos Que eu não quero Que fiquem assim Tão visíveis Para a minha concorrência Como é que eu faço? Aqui em mais vendidos Eu vou em cima do Do nomezinho Mais vendidos Eu vou inspecionar o elemento Vou buscar por classes Próximas à estrutura Porque eu preciso identificar Em qual seção se encontra Essa estrutura Para eu poder editar ela Nesse caso aqui Eu vou buscar por essa daqui Writing Phone Mas pode ser qualquer uma outra Que seja Agregada a esse texto Vou ordenar por mais Copiei a classe E vou voltar Lá para o meu editor de código Aqui eu vou utilizar Essa extensão aqui Tem vídeo sobre ela no canal Ela chama-se Shopify Tem um search by bold E ela auxilia você A se localizar dentro do código Se você não sabe onde é que está A determinada estrutura Usa essa barra de pesquisa Adicional Que ela vai grifar de amarelo Em qual pasta tem aquela classe Aquela função E é bem útil Dentro da barra de pesquisa Eu vou colar A minha classe E vou dar um enter Pronto Aqui do lado Eu tenho Todas as pastas Que possuem essa classe Grifada de amarelo São muitas pastas Aquele mesmo Ele identificou que são 15 Como é que eu sei qual é? Lembra A gente está trabalhando Com coleções Então são pastas Que tem correlação Com coleções Se eu lembrar aqui Que eu tenho aqui dentro Collection template Aqui dentro de sections Eu também vou ter Collection template Ponto liquid Então o primeiro ponto Que eu vou buscar É aqui Abri minha pasta Clico dentro Ctrl mais F Ctrl mais V Que eu vou colar de novo Essa classe Lembra Eu estou buscando Aquela estrutura Referente àquele texto E aqui eu encontrei Uma classe De writing phone Será que é ela? Vamos ver agora Vou digitar aqui na frente Aqui um Número 12 Só para a gente Deslocalizar no código Saber onde é que está Renderizando essa estrutura Dar uma atualizada Mostrar 24 Página por 12 Pronto Ele está aqui dentro Então não é O filtro que eu quero acessar É esse aqui Beleza Paulo Não é esse Como é que eu faço Aqui dentro da barra de PC Que você está utilizando Para localizar a classe Ele tem cursores Que vão para baixo Ou para cima Então eu vou clicar para baixo E vou buscar mais Aqui achei mais um Será que é esse? Aqui já é mais parecido Eu tenho collection Certo? Ordeno por título Aqui eu tenho Uma estrutura de saída de texto Tá certo? Isso aqui é para renderizar os textos Que ficam lá em locales Quando você vê uma estrutura assim Que tem uma Informação relacionada A uma determinada função E do lado tem um Um tzinho Significa que aqui Você vai te sair um texto E aqui embaixo Eu tenho collection Sort by name Será que é aqui? Vamos ver de novo 12 Vou atualizar Mais vendidos 12 Certo? Encontrei Essa é a função Que eu quero editar Ordeno por nome E aqui em ordem Por nome Eu vou fazer o que? Aqui no canal Tem vídeo sobre uma função Chamada replace Que ela serve Para a gente Substituir essa saída Do texto Ou seja Se aqui na minha coleção Eu estou Saindo meu texto Mais vendidos Mas eu não quero Que seja exibido Mais vendidos Eu quero que ele seja oculto Eu tenho como fazer isso? Tenho Eu quero que ele troque Esse nome por outro nome Eu tenho como fazer isso? Tenho Bora lá Na prática Eu vou colocar Aqui eu vou usar A função de pipe Certo? Shift pipe Vai ter essa estrutura aqui Você pode simplesmente Copiar aqui E colar do lado Aqui também Aqui na frente de pipe Eu vou digitar Replace Que seria o mesmo Que substituir Seguro shift E aperto Dois pontos E aqui na frente Eu vou colocar O texto Que está saindo aqui Deixa eu atualizar A página aqui de novo Aí Está saindo Do texto Mais vendidos Eu quero que ele não saia Do texto Mais vendidos Eu quero que ele saia Um outro texto Vou copiar aqui Mais vendidos E eu quero que em vez disso Ele saia o em destaque Então beleza Vamos definir aqui Eu vou colocar Duas aspas duplas Dentro eu vou colocar O texto Que já existe Que é o texto Que eu quero substituir Coloco uma vírgula Agora eu vou colocar Aspas duplas de novo E aqui dentro Eu vou colocar O novo texto Que eu quero Que é o em destaque Agora eu salvo E vamos atualizar A página Para ver se Esse nomezinho Aqui logo no início De mais vendidos Vai ser substituído Por em destaque Pronto Agora eu tenho Um em destaque Mesmo que eu coloque Mais vendidos Ele continua Em destaque Ou seja Meu concorrente Ele não sabe Que esse produto Aqui é os mais vendidos Mas aqui eu ainda tenho Um filtro de mais vendidos E eu vou eliminar Ele daqui Da minha estrutura Como é que eu faço? Voltei lá para o código Aqui em cima Certo? Eu tenho um filtro Que filtra por nome Então A minha estrutura Que exibe os meus nomes Provavelmente vai estar Aqui embaixo Certo? Como é que eu faço Para me localizar? Mesma coisa Vou abrir o filtro aqui Inspecionar elementos Aqui eu tenho As classes E eu vou copiar Alguns dessas classes Aqui Para me ajudar A me localizar Deixa eu ver Se só essas aqui Já é suficiente Não Essa daqui Não Me orientou Bora pegar O restante dela Pronto Vamos aqui subir Um pouquinho Aqui Tem um collection Sort by name No warehouse Ele fica mais ou menos Pela linha 477 E aqui embaixo Eu tenho uma outra estrutura Que também É um filtro de coleção E aqui na frente Ela tem Valor E option name Será que é isso aqui Paulo? Vamos ver de novo Nosso famoso 12 Para se orientar Em relação A nossa estrutura Vou dar uma atualizada Abro o filtro de novo E aqui eu tenho 12 Então O que é que eu vou Alterar? O meu option name Aqui em option name Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz no anterior O pipe Replace Dois pontos Aspas duplas Uma vez Vírgula Aspas duplas Duas vezes Dentro da primeira Aspas duplas Eu vou colocar o texto Que vem nativo Da minha aplicação No caso Aquilo mais vendidos Dentro do segundo Dessa vez Eu não vou colocar nenhum texto Porque eu quero que ele Não seja exibido Eu quero ocultar ele Na verdade Aqui Eu vou clicar Em cima do texto Inspeciono Se ele não for exibido Aqui Observe se tem Uma setinha Para a direita Você pode clicar nela Que ela exibe Mais elementos Para dentro Copiei aqui no texto Vou voltar lá Para a minha aplicação E vou colar aqui dentro Da minha Aspas duplas Nossa senhora Pronto Beleza Botei aqui Vou salvar Agora dou uma atualizada Na página E eu não tenho mais Eu tenho um endstack Tenho ordem alfabética Mas eu não tenho mais Mais vendidos Aqui eu vou digitar All Sort by best selling E aquele mesmo elemento Mando para a minha página Redireçando de volta Para as coleções E Não tenho mais Meus mais vendidos Essa é a aplicação de hoje Obrigado por ter ficado até aqui O canal A gente tem diversos scripts Diversas aplicações Que podem ser úteis Num dia a dia Mas se você sentir Alguma dificuldade Ou você tiver algum problema Que você não consiga resolver A nossa equipe Está sempre disposta Aqui para ajudar E se você precisar De suporte técnico Tem os contatos embaixo Todos os contatos Estão na descrição do vídeo Então assim Para o que você precisar Em relação ao apoio A suporte A gente está à disposição Beleza? Obrigadão aí Valeu E até a próxima E até a próxima